1 O O O O O O O O O A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, 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 vamos. O que é isso? O que o que você quer é a melhor, usa o que ela faz área. Por que você gosta de um bogeiro para um bogeiro? Esse é um bogeiro que tem uma bandeira de Natal de Arn. Então eu comecei a delas Eu acho que essa é umaca droga Você também não sabe o que tem. Eu gostei dos bogeiros. a rostra de casa o cara dela é 5 miliás a casa dela é 5 miliás o cara dela é 5 miliás Eu queria que você estava pegando. Mas como vocês estavam desenhando? Saia, eu fui fazer isso. Esse é isso, nós temos feito isso. Você fez isso ou se você fez isso? Não, você fez isso, ou se eu fez o Srópede? Nós fazemos isso em um show. Sim, isso é frio. Sim, está indo. Olha isso aí. É isso aí. Não, não, não. Sim, sim, sim. E aí, galera. Obrigado.